Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender o cabelinho masculino do nosso Funko Pop. Então se você ainda não viu o cabelinho feminino da noivinha, eu vou deixar aqui no card, na descrição desse vídeo, pra você ver. Então tá aí o noivinho. Eu já misturei aí a massa do cabelo. Nessa mistura eu tenho massa marrom, misturada com massa amarela e um pouquinho de preto. Eu não vou passar a quantidade exata pra vocês, porque pode ser que a minha marca de massa seja diferente da sua, e isso afeta totalmente o resultado da mistura. Então é importante fazer essa mistura aí a olho, levando em consideração que depois que essa massa secar, ela vai escurecer. E pra começar o cabelinho, eu tô abrindo aí um disco de massa, não muito fino, que eu vou cobrir toda a cabecinha do meu Funko Pop. Esse cabelo, ele é mais alto na frente e ele é mais fino na parte de trás. Então, como vocês podem perceber aí, essa massa não tá muito fina, mas ela tá mais fina do que geralmente é utilizado nesse tipo de cabelo, que é mais gordinho. Então, eu tô cobrindo aí a cabecinha, começando pela nuca, contornando a orelhinha e puxando o excesso pra parte de cima. Vou cortar esse excesso e vou alisar pra tirar todas essas marcações. Essa massa já tava bem ressecada, por isso ela tá ficando bem marcada com facilidade. Então é importante umedecer quando a massa tá assim. Eu tô utilizando aí a palma da mão pra alisar a parte de trás. Vou fazendo aí as marcações desse cabelinho. Eu tô utilizando essa esteca aí, que ela é um pouco mais larga, pra fazer uma marcação mais simples nesse cabelo. Geralmente, pra outros tipos de cabelo, eu utilizo a esteca gravata, que deixa mais marcadinho, como se fossem mais fios de cabelo. Pra fazer o topete desse cabelinho, eu vou pegar aí um pouco de massa. Eu vou fazendo a olho, levando em consideração que vai encolher um pouco essa massa. Então eu peguei aí uma bolinha de massa, fiz um rolinho. E eu vou medindo esse rolinho na cabeça do meu boneco, pra eu ter certeza ali, mais ou menos, do tamanho que eu quero esse topete. Essa parte é bem relativa, porque depende do topete do cabelo que você tá fazendo. No caso, esse tem o cabelo bem altinho. Então eu coloquei bastante massa. Como eu vou fixar e vou unir essa parte com o restante do cabelo, eu não tô utilizando cola. Eu vou umedecer bem aí essa parte, e vou puxar com o rolinho, pra unir as duas partes. Nesse caso, não precisa utilizar cola. E uma dica que eu sempre dou em todos os vídeos que eu falo sobre cabelo, é que eu não utilizo cola quando eu vou colar o cabelinho na cabeça, porque, principalmente noivos, às vezes acontece de mudar o cabelo de última hora, mudar o penteado. Ou pode ser que o cliente não goste da cor, queira mudar. Então, dessa forma, ele é mais fácil de ser retirado. Então, eu já fixei aí o topete, vou posicionando ele, alisando com a palma da mão pra tirar as marcações. Vou fazer na lateral a costeleta. Vou fazer um rolinho de massa, vou achatar. E vou colocar ele aí nessa posição. Lembrando que eu ainda vou colocar a barba. Então, depois eu vou alinhando. Como ficou um pouco menor do que eu queria, eu tô enxertando aí um pouquinho de massa também, umedecendo e alisando bem, pra poder unir as partes. Vou puxar também esse cabelinho aí de cima, pra poder unir com o restante da cabecinha. E em seguida eu vou utilizar aí a mesma esteca pra fazer as marcações nesse topete. Eu tô umedecendo, porque essa massa tá bem ressecada. Apesar de ser melhor pra trabalhar, porque ela fica muito mais firme, ela fica mais difícil de fazer as marcações. Por isso é importante umedecer, pra poder fazer esse processo. Eu tô fazendo as marcações aí no sentido que esse cabelinho vai ficar, que é um topete levantadinho. Marcando bem tanto a parte mais próxima à testa, quanto a parte de cima. O importante é tomar cuidado quando segurar a cabecinha, pra não amassar. E alisar bem. Depois de finalizar as marcações, eu vou repetir o mesmo processo do outro lado, pra fazer a outra costeleta. E se você já chegou até aqui nesse vídeo, aproveita pra se inscrever aqui no canal, pra acompanhar. Tem vídeo novo toda semana. E deixa um comentário também, pra eu saber se você gostou desse vídeo. Em seguida, pra fazer a barba e o vídeo, eu vou fazer primeiro o bigode do noivinho. Eu vou fazer primeiro o desenho. Então eu vou riscando aí mais ou menos onde vai ficar o bigode. Vou riscando também onde eu quero a barba. É importante utilizar um lápis, porque depois pra tirar os risquinhos é só usar o algodão umedecido. Tô fazendo aí a marcação da barba também, porque eu vou colocar a massa exatamente nessa posição que tá marcadinha. Eu vou começar colocando o bigode, então eu vou utilizar a mesma massa. Vou sovar bem, pegar um pouquinho de massa aí pra fazer uma cobrinha fininha pra esse bigode. E vou utilizar a cola branca pra colar ele aí no rostinho do meu boneco. E eu vou seguindo aí todo o meu desenho pra poder fazer o preenchimento do bigode e da barba. É importante também já fazer as marquinhas enquanto essa massa ainda tá úmida. Por ser uma parte pequena, ela seca ainda mais rápido do que o restante. Então eu tô utilizando aí a esteca gravata pra fazer essas marcações e pra deixar bem retinho. Então eu vou fazer as marquinhas. Pra fazer a barba, eu vou pegar aí um pouco mais de massa. Eu vou fazendo a olho também. Vai depender da espessura da barba que você estiver fazendo. Nesse caso, ela é uma barba um pouquinho mais grossa. Então eu peguei aí uma tira de massa. Vou medir na cabeça do meu noivinho pra ver se tá num tamanho legal. Em seguida, eu vou pegar uma estequinha. E vou fazer um corte, como se fosse ali a parte que fica no queixo. Logo abaixo do lábio. Então eu vou cortar aí, vou alisar bem pra tirar as marcações. É importante deixar bem retinho. Vou posicionar aí pra ver se tá do tamanho certo. E em seguida, eu vou utilizar um pouquinho de cola branca pra poder colar essa barba no rostinho do meu boneco. Eu vou colocar aí a barba na posição e vou achatando, tentando seguir a linha que eu rabisquei no começo. O que tiver de sobra, eu vou tirar com o estilete. E em seguida, eu vou alisar pra poder unir essa barba com o cabelinho. E aproveitando, eu vou deixar aqui no card, na descrição desse vídeo, a playlist que tem aqui no canal com diversos penteados, tanto masculino quanto feminino, pra você customizar aí, tanto os seus Funko Pop, quanto os seus bonecos também personalizados. Depois de alisar todos os cantinhos e fazer a junção dessa barba no restante do cabelo, eu vou analisar aí se tá tudo certo, se tá retinho. Vou tirar o excesso com o auxílio do estilete. Como essa massa tá mais ressecada, é mais fácil tirar com o estilete. Caso a sua massa esteja muito mole, espera um pouquinho pra você poder fazer esse processo com o estilete, ela fica mais retinha. Vou utilizar aí a esteca gravata pra fazer as marcações dessa barba. E tá ficando pronto o noivinho. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar um comentário. Eu vou deixar na descrição desse vídeo também o meu Instagram, se você quiser seguir. E se você quiser aprender mais, se tiver sugestão de vídeos, pode deixar aí nos comentários também. Eu espero você no próximo vídeo. Até mais! Tchau! 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 Tchau!